Viu o menino correndo Eu vi o tempo Vindo ao redor do caminho Daquele menino Eu pus os meus pés no hiacho E acho que nunca os tirei Só uma lembrinha da estrada Que eu nunca passei Eu vi a mulher preparando Outra pessoa O tempo parou Pra olhar pra aquela barriga E a vida é amiga da arte E a parte que o sol me ensinou O sol que atravessa essa estrada Que nunca passou Por isso uma força O céu me leva a cantar Que ouvimos nos câmeros brancos Na fronte do artista O tempo não para E no entanto ele nunca envelhece Aquele que põe a sujou O fogo das coisas que são E o sol Não vale o caminho sobre o sol E o sol sobre a estrada O sol sobre a estrada O sol Por isso uma força O sol me leva a cantar O sol me leva a cantar